Música Muito bem, voltamos com o terceiro bloco de hoje, dessa terça-feira, a gente recebe aqui o Lucas Virgílio, campeão, campeoníssimo amigo, prazer em ter você aqui. Prazer em todo o mundo. O Lucas é medalhista, né, de jiu-jitsu, tem aqui inúmeras medalhas que estão aqui sobre a nossa mesa aqui, e ele foi prata no Curitiba Open, realizado agora, não foi? Isso, agora nesse... Fim de semana? Isso, semana passada. Na semana passada, né? Imagine você. Agora, Lucas, qual é a sua categoria? Qual? Faixa? Faixa marrom, adulto, pena. Faixa marrom, adulto, pena. Pois é, o Lucas Virgílio, ele vai embarcar nesta sexta-feira, pra onde, Lucas? Para o Rio, que vai acontecer o Campeonato Grandes lá, de Abu Dhabi, um dos eventos que acontecem tudo no final de ano. Campeonato muito importante, entendeu? E você vai viajar pra Abu Dhabi? Não, pra Abu Dhabi não, pro Rio, que é lutar o Campeonato do Grandes Lãs de Abu Dhabi. Do Grandes Lãs de Abu Dhabi, bom. Você já competiu fora do país alguma vez, não? Ainda não. Mas tá louco, doidinho pra ir, né? Assim, eu estou correndo atrás aí, e ano que vem eu estou com os planejamentos pra lutar o europeu, que vai acontecer em janeiro, e se Deus quiser eu estarei lá, realizando esses planos. O europeu, você sabe onde vai ser? Vai ser em Lisboa, Portugal. Vai ser em Lisboa, tranquilo. Agora eu pergunto a você, você tem aqui medalha de ouro, essa medalha de ouro foi aonde que você... Essa daí foi em Guarapari, no começo do ano. Guarapari no começo desse ano. Você conquistou o ouro também, e já era da faixa marrom, não? Isso, a faixa marrom. Essas medalhas aí, todas são só desse ano. Só desse ano, né? Só desse ano. As outras, você começou. Como é que você começou? Conta pra gente, como é que você começou a se interessar, a participar, como é que foi? Assim, eu sempre fui fã do esporte, gostei muito, já competi em futebol, futsal, basquete, vôlei. E tem medalha disso tudo? É, só do futsal. Do futsal. E do futebol algum, mas... Mas aí, eu já estudava na escola CIEP Clóvis Tavares, Bisolão. Depois apareceu esse projeto, que na época era Zico X, que agora é um projeto social, o povo é um jiu-jitsu. Agora, como é que será esse Abu Dhabi Grand Islã? O nível deve ser muito difícil, dos atletas... Sempre, eu lutei já ano passado, infelizmente eu não consegui a minha meta. E esse ano aí, estou insistindo. Estou treinando bastante para, se Deus quiser, ser meu sagrado campeão. E esse treinamento, o treinamento seu, quem é o professor seu? O professor é Luiz Cláudio Povão. Luiz Cláudio Povão. Mas dentro, vamos dizer assim, você treina diariamente? Diariamente, todo dia. Que isso, Rocão? É mesmo? Todo dia eu estou treinando. Não tem folga não, né? Não, aqui não pode folgar não. Quer dizer, focando naquele objetivo realmente, não é verdade? Vou dizer uma coisa a você, nesse torneio que você vai participar, no Abu Dhabi, tem muitos atletas também de fora, assim? Sim, sempre, sempre vem. De todos os lugares do mundo, assim. É mesmo? É. Quer dizer, não é um dia só de... Isso, são três dias. São três dias. Isso vai ser no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, no Parque Olímpico. No Parque Olímpico do Rio de Janeiro. A importância desse evento lá no Parque Olímpico é que classifica para o Abu Dhabi, né? Para viajar, para ir para fora, como é que é? Não, assim, esse campeonato é um campeonato que tem a premiação em dólar. Eles premiam em dinheiro, mas só que em dólar. Em dólar? Isso, para viajar, essas coisas, senão... Mas pelo menos a premiação em dólar é um negócio interessante, né? Você não pode dispensar, não é verdade? Agora, sabe de uma coisa? E para esse evento que vai acontecer em Portugal ano que vem, você tem ainda que participar de alguma eliminatória, de alguma prova, assim, para se classificar? Ou você já está classificado para isso? Sim, eu estou correndo atrás agora da inscrição, entendeu? Estou correndo atrás dos meus gastos que eu vou ter lá. E também queria fazer um apelo para quem puder me ajudar aí com qualquer quantia, com qualquer coisa assim, para que eu possa realizar esse sonho de luta lá em Portugal. É um sonho que já tinha bastante tempo e agora está cada vez mais próximo. Então, quem puder aí... Muito bem. Você, você... Eu quero saber o seguinte, antes, perguntando a você. Só para dizer que quem puder... Como é que faz? Tem algum contato para fazer com você? Porque é importante, gente. É despesa de viagem, alimentação, hospedagem e tudo mais. Então, qual é o WhatsApp, é o telefone, como é que é o negócio? Tem meu Facebook, é o Lucas Vigilho, Instagram também, Lucas Vigilho BJJ. E o WhatsApp é 998-36-6305. Para quem puder... Está aí, gente. Quem puder está fazendo uma boa causa, praticando uma boa causa, sendo parceiro desse rapaz, para ajudá-lo nessa viagem que ele pretende fazer a Portugal para disputar. Vai ser quando? Vai ser... Vai ser no final de janeiro. No final de janeiro. É no começo do ano. É no começo do ano de 2000. De 2020. De 2020. Essas medalhas todas aqui, está aqui com duas medalhas de prata, não é isso mesmo? Essa aqui é ouro? Isso, essa daqui foi o campeonato do Guarapari, que eu fiquei em segundo na categoria, entrei no absoluto e fui campeão. Aí o absoluto estava valendo passagem e inscrição para esse campeonato que eu vou participar. É isso que você vai participar. Muito bom. Isso aqui é bronze. Isso, foi um campeonato brasileiro, de Egito, um dos campeonatos mais importantes. Que foi também no Rio, não? Não, esse aqui foi em São Paulo e esse daqui foi no Rio. E esse aqui no Rio. Olha, parabéns a você. A gente torce pelo sucesso, está compreendendo e vamos, eu repito, aqueles que puderem ajudar, que possam ajudar aqui o meu amigo Virgílio aqui, para que ele possa concretizar esse sonho. Meu filho, obrigado, muito bom estarmos torcendo para você. Gente, vou encerrando aqui o programa de hoje, dessa terça-feira. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Tchau.